Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, orgulhosamente estamos aqui para apresentar para vocês o que a Blizzard acabou de liberar oficialmente Este é o novo herói do Overwatch revelado aqui para vocês, tá? Então a gente vai ver aqui o teaser e vai discutir junto sobre, ok? Então eu vou soltar o teaser aqui, a gente consegue já perceber algumas coisas nesse teaser muito interessantes do novo herói Olha só cara, que coisa bizarra que apareceu agora Enfim, vamos debater galera sobre o teaser? Então vamos lá, a gente especulava que seria a Hammond ou também podia ser o Antônio Ou também poderia ser aquele Mecha que a gente viu na foto do pôster de Junkertown Essas três teorias estavam sendo faladas no Reddit, no fórum americano lá No fórum mundial na verdade, de Overwatch Então essas teorias estavam lá E a gente trouxe essas teorias para o canal para vocês ficarem sabendo E eles revelaram aqui para a gente Então a gente pode perceber que não foi o Hammond e não foi o Antônio Foi o Mecha mesmo que estava na foto do pôster O campeão, né? Aquele robô gigante, aquela bola gigante que estava na foto Então uma coisa bem interessante, né? Que a gente pode perceber que ele não vai ser um Omnico Ele vai ser um robô, um Mecha mesmo Que vai ser controlado por um ratinho, velho Olha só o ratinho aparecendo, vou até pausar aqui, ó Você pode perceber, né? Ah, nossa que fofinho esse ratinho Beleza, é um ratinho fofinho controlando um Mecha matador, hein? Não sei não Ele não parece ser tão fofinho assim A gente também percebe, né? Esse Mecha que ele vai controlar Ele vai ter duas metralhadoras Então parece bem robusto, né? Esse herói Ele tem quatro pernas aí Duas armas Tem também uma parte central Essa parte central aqui pode ser só a visão dele Ou simplesmente pode sair alguma habilidade aí Talvez um raio Talvez um trovão Não sei A gente tinha aqueles teasers meio incompreendidos, né? Com títulos meio estranhos A gente também pode ter Na verdade a gente já tem Falando em habilidades, né? Dele a gente já tem uma Que é esse rolamento aqui Esse rolamento aqui é a primeira habilidade dele com certeza Porque isso aqui foi feito na engine dentro do jogo Então com certeza é o rolamento do novo herói A primeira habilidade que a gente tem dele A segunda, óbvio É o... É as armas, né? Os tiros E as outras habilidades ele deve estar revelando nos próximos dias Até porque a gente não tem o nome dele A gente não tem nada dele Não tem nome A gente... A gente tá especulando aqui que ainda É um... Um tanque, né? Acho que não pode ser um suporte Acho que não pode ser um ofensivo Ele parece ser bem robusto Bem lento Então eu acho que é um tanque mesmo E pode até ser um tanque da tala A gente não sabe qual que é a filiação desse ratinho, né? Então vamos esperar pra ver Galera Então... Infelizmente não foi Raymond Que muita gente queria Infelizmente não foi Antônio Foi esse novo herói aqui De Junkertown Eu tô supondo que seja Junkertown Por causa que tudo levava a crer que era o champion da foto Que tava em Junkertown, tá? Então... Vamos esperar mais informações da Blizzard Esperar sair oficialmente o novo herói O nome dele, né? E as informações E a gente vai debatendo junto Nos vídeos, ok? Comenta aí o que você achou O que tu acha que ele vai ter de habilidades Sempre que tiver uma novidade agora do novo herói A gente traz Porque agora a gente já tem ele Mostrado oficialmente, né? O novo herói Já tá aqui na cara de todo mundo Até a Blizzard já botou, né? Novo herói Este é o novo herói O novo herói revelado Então... É um teaser de revelação do novo herói mesmo Eles não tão zoando com a nossa cara, tá? É esse aqui mesmo Galera, então a gente se vê no próximo vídeo Se for novo aqui Não esqueça de se inscrever Deixar o like Ajuda bastante o canal, ok? E até mais então Tô indo nessa Fui!